O dia inteiro sou o senhor do tempo e eu faço chover dinheiro Galerinha do Youtube, beleza? Pigma Boy na área, bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos ali para mais um episódio da nossa querida série de Redstone, galera Pra quem não sabe, é só uma série que eu trago Treps, armadilhas ou máquinas, né? Que você pode fazer com Redstone, né? Que é esse novo sistema que foi adicionado na 0.13.1, galera E o sistema de hoje, galera, é uma trap muito boa E até que é bem simples, então não sei se o vídeo vai ficar muito grande, né? Mas vamos lá A trap de hoje, galera, é você fazer um baú explosivo Ou então um baú que, sei lá, abre uma porta Né? Assim No caso, é muito simples fazer o baú explosivo O que abre, tipo, o baú pra abrir porta Eu vou fazer em outro episódio da Redstone, né? Mas eu preciso abrir os seguintes itens, galera O baú, não, não é o baú É o outro baú que foi adicionado, galera O baú com armadilha Esse baú que foi adicionado aí E TNT Você vai precisar basicamente disso Caso você queira levar, tipo, pra explodir a TNT longe do baú Você bota a Redstone, né? Mas eu vou explodir E é bem simples, galera Como é que você vai fazer? Você vai acabar alguns blocos aqui pra baixo, né? Normal Aí você vai vir aqui TNT, TNT, TNT e baú Bem simples Só que o seu amigo pode acabar vendo as partículas de TNT Então o que você faz? Você bota um bloco em cima desse baú No caso, deixa eu botar uma areia Pra ficar apaiaricida aqui, né? Aí você fala Pig, mano Mas como é que vai Como é que vai ativar a TNT Se o baú É... Se o baú, tipo, a TNT tem baixo Um bloco abaixo Vai ativar de qualquer jeito, né? O único problema é que se seu amigo Não for noob E pode até saber Mas, tipo, a maioria do pessoal não vai saber Por quê? Tem uma diferença entre o baú normal E o baú com armadilha Olha só O baú normal Ele não tem esse círculozinho vermelho Em volta dessa parte branca dele Já o baú com armadilha tem Então, né? Isso é meio chato, né? Então qualquer um aí Pode acabar percebendo Se não for muito noob Mas vamos lá Você já viu aqui Abriu a TNT Ativou logo ali Você viu que já caiu os bagulhos ali As areias Você viu? Ativou a TNT, galera Se seu amigo for bem noob Ele vai cair com certeza É uma trap bem simples, galera Mas pode ajudar bastante você, né? Aquele seu amigo Que não entende muito de redstone Aí você vem pra fazer essa trap aí, beleza? Então é bem top, galera É bem top mesmo Então, assim É bem simplesinha Como eu já já falei, né? Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo Caso vocês tenham curtido